Este vídeo é um oferecimento. Brasil Quirim, as melhores bebidas do Brasil. E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje estou aqui para ensinar 10 dicas de trilha para vocês. Eu espero que vocês gostem. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo. E é isso aí, bora para o vídeo. Décima dica, leve sempre a mochila de hidratação. Ou mais conhecida popularmente como camelback, que é a mochila onde você leva a sua água para quando chegar naquela parte do ar da sua trilha, você ter um golinho de água para beber. Nona dica, leve sempre ferramentas. Toda ferramenta que você tiver, seja a chave de boca, a chave Philips, toda chave que você tiver. Leve todas, porque nunca se sabe, né? Oitava dica, abotou certamente os equipamentos. Toda vez que você abotuar certamente o seu equipamento, você terá a eficiência máxima na sua proteção. Sétima dica, guardar os equipamentos corretamente. Quando você chega na trilha, você guarda a sua bota do jeito A ou do jeito B? Coloque aí nos comentários. Parabéns para quem guarda a bota do jeito B, pois assim ela não fica, como se diz, engenhada. E a durabilidade é mais. A sexta dica é toda vez que tu for na trilha, tu encher seu tanque até a boca. Ainda mais se for uma trilha assim que você não conheça, ou então um trilhão que está aí na cidade. Porque nunca se sabe, né? Vai que a gasolina acaba lá no meio do mato. Quarta dica, aperte os parafusos. Sabe esses parafusos aqui da carenagem? Pois é, aperte bem eles, ou então também esses parafusinhos do motor. Que é esse aqui do kick e esses aqui da tampa e tal. Porque você não quer perder nenhuma peça do seu motor, né? Muito menos sua carenagem. Quarta dica, calibre seus pneus. Só vocês que já passaram por isso, sabe a raiva que dá de quanto um pneu fura na trilha. Pois é, eu tenho uma dica aqui. Sempre que tu for na trilha, sempre que possível, leve esse spray aqui, reparador de pneu. Porque assim, ele não faz o milagre de consertar o furo, né? Mas pelo menos ele deixa instável o pneu até você chegar na borracharia e colar o pneu. Porque além dele ter um ar e ter uma espuminha branca, deixa eu tentar mostrar a vocês. Tá vendo essa espuminha branca aí? É ela que cola o furo por um pequeno período de tempo. Terceira dica, ponha a tampa na descarga. Eu tô usando aqui um da ProTorque, uma amarela. Mas se ficar a seu critério, você pode usar a marca que quiser, a cor que quiser. É, isso é muito bom porque a descarga dura mais e assim você não vai ter problemas com a sua descarga. Dois, leve lanche. É, eu aconselho vocês a levar a barrinha de cereal, que além de muito nutritiva, ela é pequena. E a dica número um é divertir. Bom, eu vou ficando por aqui. Vou deixar vocês ir com esse vídeo desse Roya, de uma KTM, de dois tempos. É isso aí, se vocês gostaram, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E tchau, tchau.